Derivadas pela primeira vez em 1998, as células-tronco embrionárias humanas fizeram uma revolução e criaram uma nova área de pesquisa. A existência de uma célula que pudesse se multiplicar indefinidamente e também se transformar em todos os tipos mais específicos de células do corpo, como músculos e nervos, criou uma grande expectativa em relação ao seu potencial de regeneração e até cura de diversas doenças. Mas até hoje não ouvimos falar de pacientes com lesão na medula espinhal, por exemplo, que recuperaram os movimentos após o tratamento com células-tronco. Será que essas células vão realmente funcionar um dia? Será que em algum outro país elas já não estão sendo usadas? A terapia com células-tronco é um tratamento que usa células-tronco ou células originadas delas para substituir ou reparar células ou tecidos danificados de um paciente. Doenças sanguíneas no sistema imunológico e a perda da função da medula óssea podem em alguns casos ser tratadas como transplante de células-tronco sanguíneas. Essas são células-tronco específicas para se tornarem células do sangue, e os médicos têm feito transplantes de medula óssea há mais de 50 anos. No vídeo de número 5, sobre medicina regenerativa, você pode ver mais sobre essa história do transplante de medula. Outros tratamentos com células-tronco, enquanto promissores, ainda estão em estágios experimentais muito iniciais. Por exemplo, a célula-tronco mesenquimal encontrada em todo o corpo, incluindo a medula óssea, pode ser direcionada para se tornar osso, cartilagem, gordura e músculo. Em certos modelos experimentais, essas células também podem modificar as funções imunes. No entanto, ainda existem vários desafios que devem ser abordados antes que as células-tronco possam ser usadas como terapias celulares para tratar uma maior variedade de doenças. Mesmo assim, clínicas em vários lugares do mundo têm anunciado terapias não comprovadas utilizando células-tronco a custos altíssimos para pacientes de diversas doenças. Isso é o chamado turismo de células-tronco. Pacientes viajam para países em que existem essas clínicas e se submetem a essas intervenções. Geralmente, nos anúncios, não há nenhuma informação sobre o tipo de célula-tronco a serem utilizadas. E ainda, os sites das clínicas estão cheios de relatos de pessoas que acabaram de receber as injeções, mas não têm informações sobre o estado desses pacientes a longo prazo. Afirmações de que não há riscos também são um sinal de que algo não está certo. Qualquer tratamento envolve riscos, e a possibilidade de riscos deve ser informada em pesquisas pré-clínicas e no início dos testes clínicos em humanos. Mas se esses tratamentos anunciados nas clínicas não são confiáveis, em que pé estão as pesquisas e testes clínicos com células-tronco? Ensaios clínicos de fase 1 e fase 2 estão testando a segurança e o benefício terapêutico de derivados de células-tronco pluripotentes para diversas condições, como lesão medular, perda da visão, diabetes, doenças cardíacas e muitas outras. Na área de lesão medular, foram obtidos resultados positivos utilizando células precursoras de oligodendrócitos, derivados de células-tronco embrionárias humanas. Isso significa que as células-tronco foram direcionadas, ainda em laboratório, a se transformarem nesses precursores de oligodendrócitos para estes serem colocados nos pacientes. Essas células com capacidade de remielinização mostraram forte evidência de segurança e recuperação de movimentos após transplante na medula espinhal em roedores. No entanto, quando administrada em humanos, não demonstraram evidência de recuperação motora em estudo clínico inicial de fase 1 com a dose celular usada. Mais ensaios clínicos estão sendo feitos com esse mesmo tipo de célula. As células-tronco pluripotentes estão sendo usadas clinicamente para uma série de doenças oculares. É relativamente fácil derivar células do epitélio pigmentado da retina a partir das células-tronco pluripotentes. E quando transplantadas para um modelo de rato para a doença de degeneração macular relacionada à idade, essas células foram eficazes na manutenção da visão. Em um estudo clínico no Japão, um indivíduo com degeneração macular relacionada à idade foi transplantado com essas células derivadas de células-tronco pluripotentes induzidas e aparentemente está progredindo satisfatoriamente e sua visão deixou de se deteriorar. Para corrigir o diabetes tipo 1, a estratégia é derivar tipos celulares maduros da ilhota pancreática beta e seus progenitores a partir de células-tronco pluripotentes. Esses progenitores de células beta podem ser produzidos e colocados em uma cápsula, que previne o ataque de células imunes. Essas células amadurecem sem serem destruídas quando transplantadas dentro dessas cápsulas, e são capazes de secretar insulina e outros hormônios importantes. Essa abordagem demonstrou controlar a hiperglicemia em roedores diabéticos. Essas células estão agora em ensaios clínicos multicêntricos de fase 1 e 2 como produto encapsulado subcutâneo para tratar pacientes com diabetes tipo 1. Células-tronco embrionárias humanas podem dar origem às células do músculo cardíaco, capazes de impedir a deterioração da função cardíaca e melhorar a função cardíaca diminuída em modelos de roedores e macacos. Além disso, a administração de cardiomiócitos derivados de células-tronco embrionárias humanas em um modelo de infarto do miocárdio de macaco mostrou extensa remuscularização. No entanto, observaram-se arritmias ventriculares não fatais. Um único paciente que teve uma operação de ponte coronária ao mesmo tempo foi enxertado na área de infarto com progenitores de cardiomiócitos. Nenhum evento adverso foi associado ao enxerto e os sintomas da doença cardíaca melhoraram após três meses, mas isso pode ter ocorrido devido à revascularização resultante da cirurgia de ponte e não necessariamente das células. Embora os ensaios clínicos com os derivados de células-tronco curipotentes estejam evoluindo, levará muitos anos antes de estarem disponíveis para o uso do paciente. Por isso precisamos estar atentos a clínicas e promessas de curas com tratamentos não comprovados, para não agravar ainda mais a condição dos pacientes. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe, assim você ajuda o nosso canal a crescer. Até a próxima!